E aí, eu sou o Nala Oficial e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje vocês estão estranhando? Sim, porque eu não tô na minha conta do PKXD Hoje eu tô na conta da Júlia, sim galera, eu descobri a senha da Júlia E eu invadi a conta da Júlia no PKXD e a gente tá na conta dela A gente vai aprontar alguma coisa aqui, a gente vai fazer uma trollagem com ela, tá bom? Mas antes só, já deixa o like e se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, por favor, tá bom? Deixa o likeão, se inscreve no canal rápido, porque o que a gente vai fazer hoje é muito top Sério galera, então ó, vou ficar aqui fazendo uma dança, é a primeira vez que eu entro na conta da Júlia É muito engraçado, então ó, vamos ficar fazendo a dança aqui enquanto vocês deixam o likeão e se inscrevem, tá bom? Porque ó, tá todo mundo aqui pensando que eu sou a Júlia, na verdade eu sou a Júlia no jogo Mas, na verdade eu sou eu, não, pera, eu não tô entendendo nada, ó Vamos começar aqui porque eu pensei em algumas coisas pra gente fazer na conta da Júlia hoje, por quê? Porque a gente tá na conta dela, a gente pode ver os pets dela, ver todas as casas da Júlia A gente pode acabar com a moeda dela, eu acho que eu vou fazer isso, hein? Ela tem só 5 mil, é, 5 mil é bastante, né? Eu acho que eu vou comprar umas coisas na conta dela, galera Eu não vou gastar a moeda dela, tipo, eu vou gastar, mas eu não vou, tipo, desperdiçar Por quê? Porque ela, de qualquer jeito, vai poder usar essas coisas que eu vou comprar, né? Assim por dizer Então vamos fazer umas coisas bem top Não esquece que no meio desse vídeo vai ter uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra secreta aqui embaixo nos comentários vai ganhar um coraçãozinho, tá bom? Então deixa o likeão Deixa o like, eu já falei, deixa o like Eu não sei gravar vídeo com o Facecam, galera, me desculpa, é porque eu fico com um pouco de vergonha Tá bom? Então, ó, quem comentar a palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho, tá bom? Então comentem a palavra secreta quando eu falar, tá, galera? Ó, então agora vamos aproveitar pra olhar todos os pets da Julinha Eu vou olhar, olha só o tanto de pets que ela tem, galera Eu só tenho um pet, que é o Bob Ela tem o Jeremias, a Gilda, o Cervo Cervo? Não sei, eu acho que é Cervo Pipoca, o Búfalo, o Porquispinho A Jurema, a Jurema é fofinha, ó O Jorge, o Johnny, o Pocotó O Frederico, a Lilica e o Bolacha Ela tem vários pets, galera Isso é bem legal E a gente vai escolher um pet desse pra andar com a gente Eu acho que eu vou escolher a Jurema E no final desse vídeo a Júlia vai aparecer aqui no canal Eu vou falar pra ela entrar, pra ela ver Pra jogar comigo, sei lá Eu vou dar uma desculpinha pra ela, tá, gente? E aí quando ela entrar, eu vou falar assim Ah, olha a sua casa A gente vai decorar uma casa aqui Falar, Julinha, olha a sua casa, por favor, pra você ver como é que ela tá Isso vai ser muito engraçado, galera Vamos agora, vamos agora, vamos agora Eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ver lá na cidade Se tem alguma coisa pra gente comprar aqui com o dinheiro dela Eu acho que não deve ter muita coisa Porque a Júlia, eu vi um vídeo que ela fez Comprando todas as roupas Vocês viram nesse vídeo? A Júlia tem todas as roupas do PKXD, galera Isso é demais, ó E também eu acho que ela tem várias armaduras, ó Ela tem todas as armaduras Ela tem todas as armaduras, galera Realmente a Julinha é muito rica no PKXD Eu não sabia que ela era tão rica assim Olha isso Ó, aqui tem os amigos da Júlia, ó Que legal Nossa, tomara que a Júlia não queira se vingar Entrando na minha conta Invadindo minha conta Imagina Nossa, isso ia ser engraçado Olha só, a roupa da Júlia aqui Olha que legal Hum, que legal Igual eu falei pra vocês, olha só Ela tem todas as armaduras mesmo, ó Tem essa aqui, tem essa aqui Ai meu Deus, eu não lembro qual que é a Gente, qual que é a calça que a Júlia usa agora? Eu acho que é essa, né? Ai, eu não lembro Tomara que seja essa Tá, eu vou deixar essa aqui Eu acho que é essa Não tá muito, muito estranho Tá legal Então, top, ó Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comprar Não, essas coisas aqui são muito caras Hum, não sei, hein, galera Não sei, hein, galera Vamos ver aqui, tá Deixa eu passar pra cá Vamos pular fora aqui E agora a gente vai voltar pra casa da Júlia E agora, galera Vamos decorar uma casa pra ser nossa Eu não vou mudar a casa dela Porque ia ser uma trollagem daquelas, né Se eu mudasse essa casa Essa casa aqui deu tanto trabalho pra ela decorar Que eu sei Então eu vou fazer isso numa casa que não tenha nada Como ela tem todas as casas Eu posso fazer, por exemplo, nessa daqui Olha que legal A gente faz nessa casa aqui A gente dá uma decoradinha nela Vai ser bem show E aí a gente coloca as coisas azuis Isso vai ser divertido Mas, antes da gente fazer isso Eu quero mandar o salve do vídeo, tá Pra quem não sabe como eu recebo o salve do vídeo É só me seguir no meu Instagram Que tá aqui desse lado Ou aqui desse lado na tela, tá Você me segue lá E comenta na minha última foto Quero salve junto com o seu nome Que eu vou mandar um salve pra você Igual três pessoas fizeram aqui, ó A Duda Souza pediu um salve Na verdade, o nome dela é Beatriz Crazy Um salve pra Beatriz Crazy Pra Kaila e Martins E pro Sidney Murilo, tá bom? Então, um salve e um abração pra vocês Quem quiser ganhar o salve no próximo vídeo É só me seguir lá no meu Instagram Que tá aí na descrição, tá bom? Então agora vamos parar de enrolação, galera E vamos logo começar a decorar, né? Vou fazer logo o meu quarto Essa casa aqui eu não tenho Ela é muito realmente bonita, galera Olha só, meu quarto vai ser esse aqui, gente, ó Vou começar já a aproveitar que a gente tá aqui na cama Vamos fazer essas coisas aqui, ó Vamos colocar essas coisas bem caras Eu sei que tem umas camas que ela tem aqui Que é cara, galera, sério Tem umas coisas bem caras da Julia Isso aqui, por exemplo Isso aqui é 120 gemas, galera Isso aqui é muito caro Mas eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar por quê? Eu não vou gastar a gema dela Porque ela já tem E aqui no PKCD Você pode reutilizar os seus móveis da outra casa Então tudo que eu vou fazer É reutilizar os móveis dela E as coisas que a gente for usar Tipo as moedas Vai ser só pra pintar Então as pinturas Eu vou gastar aqui mesmo Vou comprar as pinturas Que ela já tem, ó Na verdade, ela tem todas as... Ah, tá Aqui, galera Eu vou colocar uma pintura Que ela não tenha na parede Por exemplo, essa daqui, ó 600 moedas Vou colocar essa aqui Vou colocar essa daqui também Que é 600, ó Nossa Já gastei 1.200 na conta dela, galera Isso vai ficar muito engraçado Sério Tá, então vamos pro próximo cômodo A gente coloca isso aqui Vamos colocando Isso aqui vai ficar muito legal Sério mesmo Vai ficar show de bola Ó, a gente coloca aqui A gente coloca nesse quarto aqui também Vamos pintar a casa toda dela A gente vai ter uma casa na conta da Julia Isso é legal, né? Isso é bem legal Pra falar a verdade Eu gostei bastante mesmo Bastante, bastante, bastante mesmo Ó A gente coloca aqui agora E a gente... Vamos colocar esse... Não, não vou colocar esse chão não Porque esse chão ela já tem A gente tem que colocar um chão Que ela não tenha Pra gente gastar Tipo esse aqui de madeira Esse aqui de madeira é bonito E a gente gasta 450 moedas dela Ai, eu tô amando fazer isso aqui Porque a Julinha, pessoal Vocês sabem que ela vive me trolando, né? Ela vive me trolando Então, quando eu acabar esse vídeo aqui Eu tenho uma missão pra todo mundo, tá bom? Eu tenho uma missão aí E já comenta a bala secreta Eu vou falar agora A palavra desse vídeo aqui Vai ser... Eu já... Pera, deixa eu pensar a palavra Então, deixa eu pensar A palavra secreta Enquanto isso, deixa eu colocar isso aqui Vai ser... Já sei a palavra Vai ser invasão Comenta aqui embaixo invasão, tá bom? Porque a gente tá fazendo invasão na conta dela E isso vai bem engraçado, tá bom? Então, comentem aí E agora, ó A gente terminou de fazer o chão da casa E eu acho que eu vou deixar assim, galera Pra gente decorar mais depois, tá bom? Por enquanto, a gente tem só o nosso quartinho aqui Bem top, olha só Que na verdade é a conta da Julia Mas a gente pode vir aqui com a minha conta E agora eu vou chamar a Julinha lá Pra ela vir jogar com a gente E quando ela entrar Essa vai ser a casa dela Eu vou achar bem divertida, tá bom? Então, vamos lá chamar a Julinha Não se esquece aí De já comentar a palavra secreta Que eu já falei Se você não viu E agora eu vou chamar a Julinha Em três Em dois Em um E tchau Vou pra minha conta, hein? Falou! Então, pessoal Já voltamos aqui Olha só Agora eu tô aqui na minha conta E agora finalmente Eu tava com saudade dessa minha conta Aaaaah Ainda bem que eu voltei Porque é legal jogar na conta da Julia E trollar a Julia Mas também é muito legal A gente voltar pra nossa conta Porque, na verdade A conta é nossa, né? Então, agora eu quero ir lá Na casa da Julia Pra ver a reação dela E eu acabei de lembrar uma coisa A gente não pintou a casa por fora Ó, a casa tá ali na frente, ó Mas mesmo assim Eu quero ver a reação dela Tá bom? Deixa eu chegar na Julinha Oi, Julia! Tudo bem? Noila? Oi? Eu queria saber o que que aconteceu Por quê? Porque eu saí do PKXD Eu tava usando uma calça azul E do nada eu tô usando uma calça roxa Porque eu nunca coloco calça assim A sua calça é roxa? Uhum Ou é azul, quer dizer? Não, minha calça é azul Não é roxa Que estranho É, pois é, né? Eu pensava que era roxa a sua calça Eu não sei também por que que eu tô usando essa casa Eu quase não uso essa casa Nossa, essa casa tá bonita, hein, Julia E tá pintada de azul Nossa! Essa casa é pra mim, Julia Obrigado Pra você? É Peraí, cadê minhas moedas? Eu não sei Eu tenho certeza que eu tinha mais moedas É, talvez alguém gastou, ué Alguém comprou a pintura da casa Não sei Hum, como assim? Julinha Hum Posso falar uma coisa? O quê? Eu tô gravando um vídeo Ah, e o que que você aprontou, Noyler? Eu invadi sua conta Ah, tá de brincadeira, né? Você não lembra que o pet que tava com você Era aquela, a bolinha? Era a bolinha, o elefante? Era a bolinha e eu também tava com essa calça aqui, ó Ah, agora é verdade, sua calça é essa mesmo E agora, você tá com a Jurema e essa é a sua nova casa? Nossa, você trocou tudo, Noyler Eu não quero essa casa Você tinha que me agradecer, eu decorei a casa sozinha pra você Por quê? Você gastou meu dinheiro numa casa que eu nem uso Mas eu pintei pra você de azul Não gostei Mas foi a trollagem bem sucedida, a gente conseguiu invadir a conta da Jurema Faz a dança Agora faz a dança Faz a dança Da galinha assim, ó Pessoal, a gente conseguiu fazer a trollagem com a Júlia Então, muito obrigado a todos que me encaixaram até aqui Vamos preparando aí já pra ir lá no canal da Júlia Depois, comenta lá no vídeo da Júlia Júlia foi trollada pelo Noyler Por quê? Porque em breve vai sair um vídeo lá no canal dela Me trollando Eu até já sei, porque ela vai querer se vingar E eu vou te dar um peteleco Ah, não vai não, eu vou correr, tchau Galera, vambora, porque a Júlia tá brava com a gente Ai, meu Deus do céu Eu vou te dar um peteleco Me segue lá no Instagram pra ganhar um salve no próximo vídeo Comentar a palavra secreta Ai, ai, não, ela é só você mesmo Corre, corre, corre